Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, antes de iniciar esse vídeo, que eu já vou contar pra vocês o que aconteceu com essa orquídea, eu gostaria de mandar um beijo enorme, mas de coração mesmo, pra você que me acompanha aqui no YouTube, e pra você que sempre tá comentando os meus vídeos, gente, muito obrigada, ajuda demais o canal, então eu fico muito agradecido e feliz. Também quero mandar um beijo a você que me acompanha lá no Instagram, e convidar você que ainda não me acompanha, a me acompanhar, André e suas orquídeas, me segue lá, tá bom, gente? Lá tem muitas novidades, eu estou postando várias fotinhas das minhas orquídeas, e do meu dia a dia também, então, me segue por lá. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês essa orquídea aqui, como ela está e o que aconteceu, pessoal, principalmente pra aquelas pessoas que têm uma orquídea que está com a folha assim também. Essa orquídea aqui, pra quem me acompanha no canal, já conhece, né, sabe que é uma orquídea falenopsis branca, muito linda, que eu cultivo aqui no cantinho da minha varanda. A minha varanda, gente, ela é coberta, e nas laterais ela é aberta, então, bate o sol, mas na orquídea, gente, bate somente uma boa luminosidade, porque a varanda, gente, ela é bem clarinha. E, pessoal, teve um dia pra trás desses aí, que eu tirei essa orquídea do lugar, e adivinha o que aconteceu, gente? Gente, esqueci ela no sol, e olha o que aconteceu, mancha na folha. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você, que tem uma orquídea que está com essa manchinha também. Pessoal, a orquídea tem a folha sensível, igual a nossa pele. Por exemplo, se a gente for numa praia e não estiver acostumado com o sol quente, se a gente ficar exposto no sol, por exemplo, do meio-dia até as três horas da tarde, o que vai acontecer? A nossa pele vai queimar e vai arder muito, né, gente? Então, é isso que aconteceu com a folha da orquídea. Essa orquídea, gente, ela está acostumada a ficar nesse ambiente gostoso, com uma boa claridade, mas não está acostumada a ficar no sol. Então, o que acontece quando o sol pega diretamente na folha da orquídea, queima. E ficou assim, gente, olha que dó. Vocês têm uma orquídea com folha queimada? Deixem aí nos comentários, gente, para eu saber se só eu que costumo, às vezes, esquecer a minha orquídea no sol. E eu fico muito triste, gente, me dá uma raiva muito grande. Vocês também ficam com raiva, sim? Porque essa orquídea aqui, gente, como vocês estão vendo, ela está maravilhosa, com muita raiz. Olha aí, gente, que raízes maravilhosas. Está também com haste floral, que a sua orquídea aqui costuma até soltar mais do que uma haste floral. Logo, logo, eu creio que vai vir outra haste floral por aí. Depois eu mostro para vocês. As folhas, gente, estão muito grandes. Olha aí, gente. Acabei de regar essa orquídea agora. Então, o que aconteceu? Queimou a folhinha e agora ficou assim, gente. Olha que dózinha. Muito triste. Por que eu fico triste, gente? Porque é uma queimadura de sol e a queimadura do sol é irreversível. Sabe o que acontece, gente? Ela não sai. Eu posso cuidar dessa orquídea do jeito que for. Ela vai ficar aí nessa folha até a orquídea descartar essa folha, no caso. A orquídea, gente, começa a descartar as folhas velhas e vão vindo assim, né? Até chegar nessa folha aqui. E isso, gente, vai demorar um tempinho, né? Porque vocês estão vendo que a orquídea está muito saudável. Então, às vezes, demora até anos para essa folha aqui, gente, chegar aqui. Então, por enquanto, ela vai ficar assim. O que eu poderia fazer era cortar essa queimadura, gente. Mas como essa queimadura já cicatrizou, não tem mais perigo, tá? De espalhar o fungo pela folha, eu vou deixar essa folha desse jeito mesmo. Se você tem uma orquídea que queimou a folha inteira, ou às vezes você observa que a queimadura é muito profunda, ou você ficou em dúvida se corta ou não a folha, eu aconselho a você pegar uma tesoura bem limpinha, de preferência, né, esterilizada, e cortar, gente, a parte que foi atingida pelo sol. Então, você corta, tá? Passa um pouquinho de canela na parte que ficou e descarta a parte que está sendo afetada pela queimadura. Porque dependendo da profundidade da queimadura, gente, pode ser uma porta, né, de entrada para fungos, né? Para uma doença para a sua orquídea. Então, às vezes, é melhor prevenir do que remediar. No caso dessa daqui, como a queimadura já está sequinha, já faz alguns meses, tá, que aconteceu isso, e não passou disso, gente, eu vou deixar ela do jeito que está. Ela vai ficar assim mesmo, logo vai ter flor, e aí eu mostro direitinho para vocês a continuação, né, da história dessa orquídea aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixa o seu comentário aí também, que eu leio todos, dou um joinha. e agradeço do fundo do coração de vocês sempre estar, né, me seguindo, visualizando as minhas publicações, os meus vídeos. A gente fica muito feliz e agradecida por isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita saúde, paz, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!